E aí, suave? De boas? Tá tranquilidade? Nesse vídeo, antes de a gente começar o JavaScript, eu já vou começar explicando o bagulho pay. Bagulho louco, hein? Eu vou explicar pra você o que são variáveis e o que é JSON, beleza? O mais importante é o que é o JSON. Vou explicar logo de cara o que significa sigla. JSON significa JavaScript, beleza? JS, Object Notation. Então, é um objeto do JavaScript de anotação. Ah, vários nada eu expliquei, beleza? Eu só expliquei uma sigla bonita, mas ó, ficou legal, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora pra gente explicar esse rolê, beleza? Na paz, na tranquilidade, com calma. Vamos lá no nosso código da Umbzu, ó. O que eu quero? Eu quero pensar no seguinte objetivo. Esse é o nosso objetivo que a gente vai fazer em pequenos vídeos, beleza? Deixa eu fechar aqui essa playlist, fechar aqui, fechar aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó, esse cartãozinho maroto, tá vendo? O banner, né? O banner tem praticamente duas informações importantes, muito importantes. Duas diretas, depois eu tenho algumas outras escondidas, que é a imagem, beleza? Que é a URL da imagem e o nome do filme. Então, eu tenho essas duas informações que a gente tem que guardar do lado do JavaScript. Por quê? Porque essas informações vão vir dinâmicas na tela. Conforme o usuário inserir a informação em cima e embaixo aqui, ó, no formulário, e clicar em adicionar, tem que adicionar uma nova foto com um novo título, beleza? Então, essa informação tem que aparecer mesmo. O nome do filme e a foto, a imagenzinha aqui do banner, beleza? Então, como o usuário vai colocar essas duas informações, eu ainda não vou pegar o que o usuário vai digitar. No JavaScript, pra gente ter pequenos passos, eu vou tentar representar no nosso código exatamente a foto e o nome do filme, beleza? Que a gente chama isso de objeto. Quando a gente tenta representar alguma coisa, beleza? No nosso código via JavaScript, é um objeto em si, um objeto da vida real. Esse é o conceito, beleza? Então, pensa assim, pô, eu quero representar uma cadeira, beleza? Se representar uma cadeira dentro do seu código, ainda pensa de forma abstrata. Dá uma viajada comigo, beleza? Um devaneio total. Pensa no rolê. Tem uma cadeira. Vamos pensar em características dessa cadeira. Nem do filme ali. A gente tem cadeiras aí na vida real, que tem uma perna só, que é aquela cadeira com um pé e aquela base grandona. Então, essa é uma característica. Quantidade de pés, beleza? Você tem cadeira com quatro pés. É possível ter uma cadeira com três pés, mas eu nunca vi. Caso tenha visto, conta aí no comentário que eu vou achar chavoso. E tira uma foto, manda o link da foto, eu vou achar da hora. Então, tem várias coisas mesmo, beleza? Depois, se você continuar olhando a cadeira, você tem o tamanho da cadeira. Pode pensar a largura, a altura, tudo. Beleza? Além disso, você tem outras características da sua cadeira. A cor da cadeira. O nível de conforto, você pode considerar uma característica de 0 a 10. Muito confortável, pouco confortável. Então, essa representação de características, que a gente está falando de um objeto, a gente vai apresentar de uma forma muito mais simples para a gente. Que é só esse rolê aqui, uma característica do objeto, que é o filme. O filme é um objeto. Desse filme, você tem a imagem do filme e o título do filme. Se você fosse mais a fundo, você poderia ter o trailer do filme, os autores do filme. E aí, você teria mais características desse objeto, beleza? Agora, vamos aprender como a gente representa isso no nosso código, beleza? No código mesmo, essas características. A primeira coisa que eu tenho que criar aqui é uma pasta para o JavaScript. Então, eu vou criar aqui um JS, uma pastinha para todo o nosso JavaScript. E eu vou criar aqui o JavaScript chavoso, beleza? E vou chamar de script.js. Top, esse JavaScript marotão. Vou dar um Ctrl B e vamos entender como que a gente pode representar esse objeto. A forma mais simples de representar esse objeto é criando uma variável para cada característica. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e criar uma variável. Existem três formas de criar variável no JavaScript. Var, beleza? Let e const. Esse detalhe eu não vou explicar, porque tem um vídeo explicando só isso. Então, se você não conhece var, let e const, para o vídeo agora. Parou? Mentira, você parou, você não está me ouvindo. Você está vacilando. Você vai parar o vídeo depois que eu falar o que você vai fazer, beleza? Ah, agora eu entendi! Você vai fazer o quê? Você vai assistir um vídeo que tem aqui no canal do YouTube. Quem está na Twitch pode assistir lá também, beleza? Tem um vídeo no canalzinho lá, maroto, que eu estou gravando ao vivo na twitch.tv barra o meu cobrunodev. Se você está no YouTube, não estava sabendo. Então, qual que é o rolê? Vai ter um vídeo aí explicando var, let e const. As três tipos de variáveis que tem no JavaScript. Assiste com calma, na tranquilidade. Eu explico lá na felicidade para você, beleza? De forma prática. Não explica o que acontece por baixo dos panos. Só de forma prática. Top, que é o suficiente no começo. Então, legal. Então, vamos voltar aqui. Vou usar const, porque const eu não vou mudar o valor. Toda vez que você não muda o valor, você não vai mudar o valor dessa variável, você chama de const. Se você não sabe o que é variável, é igual na matemática lá, que você tinha a equação de primeiro grau e você tinha um x. O x era uma incógnita, que você colocava igual a um valor que você saberia que você ia colocar no futuro. Você estava, tipo, tentando descobrir, beleza? Aquilo ali era uma variável, que você podia atribuir um valor depois. Então, o x é o rolê. É uma variável que a gente guarda um valorzinho depois. Então, vou chamar aqui de name. Name não, perdão. Title. Que a gente tem duas características. O título, que eu vou colocar igual. Vamos pensar num filme. Harry Potter. Eu gosto. Então, os Harry Potter. E depois você tem outra constante para representar aqui, beleza? Bonitinho. A gente está tentando representar o nosso objeto. Ainda não estamos, mas estamos tentando. A URL da imagem, beleza? Então, a URL, e aí teria aqui a URL bonitinha. Entre aspas, http, dois pontos, barra, barra, caminho, ponto com, barra, imagem, beleza? Seria o caminho mesmo da imagem que a gente poderia pegar aí na internet do banner, beleza? A gente vai pegar. Mas eu quero que você entenda que é um caminho qualquer, aqueles que você digita no seu navegador, beleza? O caminho de uma imagem feliz. Então, está aí. Essa é a informação. Mas isso a gente não está representando um objeto dentro do JavaScript. O que a gente está fazendo? A gente está só representando variáveis. São duas variáveis. Uma que é o título e uma que é a URL. Elas não estão associadas. Elas não estão sendo tratadas como uma coisa só, beleza? São duas coisas diferentes, totalmente distintas, que a gente pode representar no nosso código. É comum, beleza? Mas no caso, eu quero criar uma variável que vai guardar um objeto. E tanto o título e a URL tem que estar relacionada para eu saber que se trata do mesmo objeto, beleza? Que é o JSON. JavaScript, Object, Notation, beleza? Esse é o rolê. Então, vamos voltar ali para a nossa treta para a gente entender. Então, olha só que interessante. Vou criar agora o objeto. O objeto filme. Então, se é objeto filme, const, filme. Vou chamar em inglês, desculpa. Movie. Então, a gente tem o objeto movie. Só como que eu represento um objeto com JavaScript? A primeira coisa que você tem que entender é que é com abre o bigode e fecha bigode. Ou chaves, se você quiser chamar com o apelido aí, chaves, e o nome é bigode. Então, o nosso abre o bigode e fecha bigode é o característico do objeto, beleza? Repara que é exatamente dessa estrutura. Quando você tem só o abre o bigode e fecha bigode. No JavaScript, a gente abre o bigode e fecha bigode para outras coisas, beleza? Mas nesse contexto que eu estou te mostrando desse jeito, é um objeto. Então, não confunda. Não crie teorias que eu não falei, beleza? E que nenhuma outra pessoa falou. A teoria aqui é bem exata. Se você tem o nome de uma variável const, movie, igual, abre o bigode e fecha bigode, isso é um objeto. Sem nenhum valor ainda. Mas eu preciso aplicar o título e a URL, beleza? A gente viu que quando a gente quer atribuir um valor para uma variável, a gente atribui por igual. Dentro do objeto não é por igual. Então, como é que fica aqui? Dentro do objeto você vai colocar o title, que é a chave, beleza? Da característica, da característica de um objeto. Que a gente chama aqui, carinhosamente, de atributo, beleza? Atributos do objeto. Toda característica de um objeto da vida real, no seu código, você chama de atributo ou propriedade. Você vai ver esses dois termos aí em livros. Propriedade e atributo. Eu gosto mais de propriedade do objeto, beleza? Tá tranquilo? Então, a gente tem uma propriedade do objeto chamada title. Então, vamos colocar aqui como Harry Potter. Harry Potter, beleza? Então, a gente viu que a atribuição é um pouco diferente. A gente tem aqui dois pontos. Esse esquema de indentação é só para facilitar a leitura. Você podia deixar tudo na mesma linha. Poderia fazer com o objeto assim, legal? Mas eu não gosto. Eu gosto, realmente, de colocar um debaixo do outro, que é mais fácil de a gente ver. A gente fecha ali no final, beleza? Aí, você tem aqui o title e uma vírgula no final. A vírgula é para falar que acabou esse atributo. Então, a estrutura é a seguinte. Chave da sua propriedade, do seu objeto, a característica relacionada ao mundo real. Que, no nosso caso, o nosso mundo real é essa imagem e o título embaixo. Então, a gente está criando, beleza? No nosso objeto, o nome do filme. Beleza? Tranquilo? Então, tá bonitinho. Depois, a gente dá um enter aqui e faz a URL. URL, dois pontos. Agora, eu tenho que colocar a URL da imagem, beleza? Então, eu vou colocar, entre aspas, http, dois pontos, barra, barra, caminho, ponto com, barra, imagem. Agora sim, repara a diferença que a gente tem na linha 2, da linha 1 até a linha 2, e a diferença que eu tenho da linha 4 até a linha 7. É uma diferença bem grande. Aqui em cima, eu tinha duas variáveis que, juntas, elas faziam algum sentido. Sozinha, eram duas variáveis perdidas. Um título qualquer e uma URL qualquer. Eu não sabia que o título estava relacionado ao URL. Aqui embaixo, não. A gente criou um objeto. Um objeto chamado movie, que a gente sabe que é um movie, que é um filme, tá ligado? A gente tem essa informação. E a gente sabe que todo objeto com JavaScript, beleza? O JSON, todos não. O JSON. Vou até colocar aqui como comentário, barra, barra, JSON. Se você nunca viu comentário no JavaScript, é assim que a gente faz. O que é comentário? Comentário é um trecho do código que o navegador não vai ler. Ele não vai se importar com isso. O navegador vai ler o seu JavaScript, beleza? Ele não vai, ele vai simplesmente, entendeu? Não vai ligar. Você completou com outra coisa que eu tô ligado. E aí, esse é o rolê. Aqui você vai ter o title. Show? Então, você tem no JSON os bigodes, chavosos, e o title. O title é a chave, beleza? Essa é a chave. Dois pontos pra atribuir o valor. Diferente aqui da variável que é com igual, e a gente usou inclusive aqui no movie pra atribuir com igual, os dois pontos também a gente vê no mundo real, né? O igual a gente vê na matemática como atribuição, e no mundo real quando você tá preenchendo formulários lá, onde você põe nome, dois pontos do seu nome, beleza? É o mesmo rolê, não muda muito. Tá bem perto do nosso mundo real. A programação é linda. E aí você tem aqui, ó, as aspas. Eu nem comentei das aspas, mas você já percebeu que todo texto aparece em aspas, beleza? Então, a gente tem isso daqui, ó. As aspas bonitinhas. Show? Depois você aprende, aí número, calma, não tem número porque você vai se preocupar. Preocupa quando tiver número, beleza? Aí a gente vê como que a gente aprende pra mostrar número. Mas quando você quer mostrar texto é assim. E aí você tem o Harry Potter. E aqui a URL bonitinho, beleza? Fechou? Tranquilo? Agora eu tenho mais uma pergunta. Como que eu posso acessar essa informação? Beleza, eu criei aqui na linha de cima. Como que eu acessaria no meu código o título e a URL pra mostrar lá na tela? A gente vai aprender a mostrar na tela nesse vídeo, tá? É só pra você ter uma ideia. Brisa comigo, tem um devaneio. Vai pensando, beleza? Depois você vai ligar as pontas conforme cada vídeo vai passando. Na calma, na paciência, na tranquilidade. Se eu quiser acessar o título, eu faço assim, ó. Movie. E pra acessar uma coisa dentro do objeto Movie, que a gente criou na linha 5 até a linha 8, acessar uma coisa dentro do objeto Movie, eu tenho que pôr um ponto. Ponto eu tô falando, eu quero uma coisa aí dentro, ó. E passa aí, tá ligado? Lembra que eu falei que eram propriedades? O seu próprio VS Code já tá completando aqui, ó. Property, title, beleza? E já tá falando que é uma string. Então você já tem aqui o título e a URL aparecendo. Então toda vez que você faz um ponto, você tá buscando uma coisa dentro desse objeto. E se eu quiser mostrar o título, é o título. E se eu quiser mostrar a URL, movie.url. É assim a estrutura de um objeto. É assim que a gente representa o objeto. Fala meu nome. Nossa, Marco, mas você não mostrou nada na tela. Segura a ansiedade. A humildade mesmo. Não precisa, tá ligado? Vai na paz. Calma. Pisa no freio. Vai na suavidade. O que a gente só aprendeu, e confia em mim, isso aqui é uma representação de um objeto. Você entendeu o que é apresentação de um objeto? Só isso. Se eu quisesse representar mais características, tipo colocar autor, como você faria? Beleza? Como é que você coloca o autor? Como é que você coloca o diretor do filme aqui? Representa os diretores. Beleza, se tiver mais de um. Legal? Diretor 1, diretor 2, você consegue? Consegue? Então tá suave. Você entendeu. Ah, eu quero que você acesse esse diretor. Como você acessa depois? Aqui eu criei. Como é que eu acesso depois de criado? Ah, essa linha aqui de baixo, Marco. É só colocar diretor, mano. Então beleza. Então você já entendeu. É só isso que eu quero que você entenda. Show? Respira aqui. A gente vai ver como que a gente vai colocar todas as informações na tela. Essa informação do JavaScript, de forma dinâmica, aparecer na tela. E depois, a informação que o usuário digitar aparecer na tela também. É tudo na calma. Na tranquilidade mesmo. Show? Então, nesse vídeo é isso. Eu só queria te mostrar como você cria um objeto e como você acessa uma informação de objeto. E o que é um objeto, basicamente. Beleza? No básico. O começo do que se trata um objeto. Belezinha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu mesmo. Gravei ao vivo aqui pela Twitch. O convite para você aparecer. Você que está no YouTube vacilando. E a galera que está no YouTube aqui no chat. Vai lá curtir o vídeo que eu vou upar agora. Beleza? E eu upo e você não vê do YouTube. Por quê? Porque eu upo como não listado. E depois, todo dia eu subo um vídeo novo. Que aí eu vou deixar lá um monte de vídeo. Eu gravo 10 vídeos aqui na Twitch. Eu estou no sétimo vídeo. E você está perdendo aí para poder acessar o vídeo de forma antecipada. Você cola na Twitch e pede para a galera. A galera manda a playlist para você. Beleza? Fechou? Valeu aí. Brigadão. E é isso. É nóis. Tamo junto. Dá um like, um compartilha, essas coisas todas. Faz essa festa aí. Um likezão, compartilhar, essa parada toda aí. É nóis. Tamo junto. Esses pipipi que você está ouvindo é tudo da Twitch? O Grey Page. É tudo da Twitch também. Top. Valeu, falou, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.